Mata-mata em equipe! Espere em conta... Nós nos distanciamos! Estamos atrás! Homem abatido! Avião espião inimigo chegando! Ficou! Ficou! avião espião disponível para ação a bufeta o 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